Um ovo, um ovo, um uevo, duas canetas, duas canetas, dos bolígrafos, três gatos, três gatos, quatro meninos, quatro meninos, cinco jornais, cinco periódicos, seis maçãs, seis maçãs, seis manzanas, um, um, uno, dois, 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 três, 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 quatro, 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 cinco, 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 seis, seis, um, dois, três, seis, um, um, dois, três, dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, um, três, cinco, dois, seis, um, três, cinco, dois, seis, um, três, dois, 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 três, dois, 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 dois Há duas crianças. Há três livros. Há quatro mulheres. Há cinco peixes. Há seis ovos. Há uma cama. Há dois telefones celulares. Há dois telefones celulares. Há dois celulares. Há três bolas. Há três bolas. Há três pelotas. Há quatro chaves. Há quatro chaves. Há quatro chaves. Há uma xícara. Há uma xícara. Há uma taza. Há duas mesas. Há duas mesas. Há duas mesas. Há duas mesas. Há três pequenas. Há três peixes. Há quantos peixes. Há duas mesas. Há três peixes. Há três peixes. Há três peixes. Há quatro chaves. Há quatro chaves. Quantas chaves há? Há quatro chaves. Há quatro chaves. Há quantos policiais? Quantos policias há? Há dois policiais. Há dois policiais. Uma flor é vermelha. Uma flor é vermelha. Três pratos são brancos. Três pratos são blancos. Quatro tigelas são azuis. Quatro tazones são azules. Duas maçãs são verdes. Duas maçãs são verdes. Quantas mesas são brancas? Quantas mesas são brancas? Duas mesas são brancas. Duas mesas são brancas. Quantas bolas são vermelhas? Quantas pelotas são rojas? Uma bola é vermelha. Uma pelota é roja. Quantas tigelas são amarelas? Quantas tigelas são amarelas? Duas tigelas são amarelas. Duas tigelas são amarelas. Uma camisa. Uma camisa. Uma calça. Uma calça. Pantalones. Um casaco. Um casaco. Um abrigo. Um vestido. Um vestido. Um vestido. Uma saia. Uma saia. Uma falda. Uma camiseta amarela. Uma camiseta amarilla. Uma camisa vermelha. Uma camisa roja. Uma camisa azul. Uma camiseta verde. Uma camiseta verde. Quantas xícaras vocês têm? Quantas xícaras vocês têm? Quantas tazas têm vocês? Nós temos quatro xícaras. Temos quatro tazas. Quantas tazas. Quantos sanduíches vocês têm? Quantos sanduíches têm vocês? Nós temos cinco sanduíches. Temos cinco sanduíches. Quantas tigelas você tem? Quantas tazas têm vocês? Eu tenho três tazas. Eu tenho três tazas. Tengo três tazas. Quantos pratos você tem? Quantos pratos você tem? Quantas tazas têm vocês? Eu tenho dois pratos. Tengo dois pratos. A menina está usando uma camiseta. A menina está usando uma camiseta. La niña lleva camiseta. A mulher está usando sapatos. A mulher está usando sapatos. O homem não 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 está usando sapatos. O menino não está usando uma camiseta. O menino não está usando sapatos. O menino não está usando uma camiseta. está usando calça, ela está usando uma saia. Os homens estão usando chapéus. O menino está usando uma calça. O menino leva pantalões. Três mulheres estão usando calça. Uma mulher está usando um vestido. Ele está comprando três camisetas. Ele está comprando três camisetas. Ele compra três camisetas. Ela está comprando dois chapéus. Ela está comprando dois chapéus. Ela compra dois sombreros. Ela está comprando quatro camisetas. Ela está comprando quatro camisetas. Ela compra quatro camisetas. Ele está comprando um chapéu. Ele compra um sombrero. Eu estou comprando uma saia. Eu compro uma falda. Eu estou usando uma saia. Eu compro uma falda. Eu estou comprando uma calça. Eu compro pantalones. Eu estou usando uma calça. Eu llevo pantalones. Quem está comendo? Quem está comendo? O policial está comendo. O policial está comendo. Quem está lendo? Quem está lendo? Os estudantes estão lendo. Os alunos estão lendo. Quem está comendo? Quem tem o sombrero? A mulher está com o chapéu. A mulher tem o sombrero. Quem está com a bola? Quem tem a pelota? O menino está com a bola. O menino tem a pelota. Quem está andando? Quem está caminando? Nós estamos andando. Nosotras estamos caminando. Quem está correndo? Quem está correndo? Nós estamos correndo. Nós estamos correndo. Há quantos árvores? Há quantos árvores há? Há três árvores. Há três árvores. Há quantas árvores? Quantos árvores há? Há quatro árvores? Há quatro árvores. Há quantas tigelas? Quantos tazones há? Há uma tigela. Há um tazón. Há quantas crianças? Quantos niños há? Há seis crianças. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é uma árvore. É um árvore. A grama é verde? O pasto é verde? Sim, a grama é verde. Sim, é verde. Olá. Olá. Tchau. Adiós. Cinco, cinco, cinco. Seis, seis. Um, dois, três. Uno, uno, dos, três. Um, dois, três. Três, três. Três. Quatro. 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 Quatro meninos. Quatro meninos. Quatro ninhos. Cinco. Cinco jornais. Cinco jornais. Cinco jornais. Cinco periódicos. Seis maçãs. Seis maçãs. Seis maçãs. Quatro, seis. Dos, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um, três, cinco, dois. Seis. Seis. Um ovo. Um ovo. Um ovo. Um ovo. Duas canetas. Duas canetas. Dos bolígrafos. Três gatos. Três gatos. Três gatos.